Como garantir mais recursos para as cidades e rever as responsabilidades dos municípios? As respostas a essas perguntas é o que dezenas de prefeitos esperam encontrar hoje na reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Segundo a Frente Nacional dos Prefeitos, que reúne os administradores das cidades mais populosas do país, de 2000 a 2013, os gastos com as prefeituras cresceram 5,8 pontos percentuais. Já as receitas dos municípios só aumentaram 0,5% percentual, acentuando assim o desequilíbrio entre os entes da federação. Das 15 reivindicações em pauta para o encontro desta quarta-feira, uma quer ampliar o diálogo entre União, Estados e Municípios para que eles tomem em conjunto decisões sobre assuntos considerados estratégicos, como crise hídrica e mobilidade urbana. Outro ponto diz respeito à regulamentação da lei que trata da dívida de Estados e Municípios com a União. É que só com essa regulamentação é que é possível dar início ao processo de troca do indexador que corrige os débitos passados, aliviando assim os caixas dos governos estaduais e municipais. Outra proposta quer desonerar toda a cadeia do transporte público coletivo, permitindo reduzir as tarifas em torno de 15%. Outra mudança considerada fundamental e que estabelece um novo pacto federativo diz respeito à redivisão de recursos entre os entes federados. Segundo dados da Frente Nacional dos Prefeitos, em 2013, 57% da receita disponível ficou com a União, 24% com os Estados e 18% com os Municípios. A sugestão é que 40% do total fique com a União, 30% com Estados e 30% com Municípios. Acompanhe mais reivindicações dos prefeitos na reportagem de Dante Ascioli. Os presidentes do Senado e da Câmara já receberam os governadores. Nesta quarta-feira, é a vez de os prefeitos discutirem o Pacto Federativo, a divisão de tarefas entre União, Estados e Municípios. A Frente Nacional de Prefeitos divulgou uma pauta de reivindicações. Eles querem mais diálogo com os governos federal e estaduais, revisão das responsabilidades de cada ente federado, e, o mais importante, mudança na partilha dos recursos, divisão apoiada pelo senador Antônio Carlos Valadares, que já foi prefeito. Se torna insustentável a manutenção de modelo em que os municípios arrecadam diretamente apenas 5% do total dos tributos do país e participam na base de 16% a 17% do bolo da arrecadação feita pela União. Ora, a municipalidade é o ente estatal mais próximo dos cidadãos, onde os serviços mais básicos e essenciais devem ser prestados de maneira direta, efetiva e ininterrupta. A Frente dos Prefeitos defende a aprovação de matérias que estão aqui no Congresso e tratam de 15 temas diferentes, de novas regras para o pagamento das dívidas dos municípios a mudanças na legislação tributária. Mas uma proposta de emenda à Constituição é considerada prioridade, a PEC 172, de 2012, prevê que as cidades só poderão assumir novas obrigações se a lei disser de onde vai sair o dinheiro. O que nós fizemos ao longo desses anos, desde que houve a promulgação da Constituição Federal de 88, foi retalhar o sistema tributário brasileiro. Aumenta-se responsabilidades dos estados e dos municípios e tira-se de outro lado os recursos para que eles possam realizar os serviços mais essenciais, do tapa-buraco, do saneamento, da reforma da escola, do remédio no posto de saúde, nas obras de infraestrutura. Então, o que nós precisamos é entender que neste país nós não temos mais uma federação. Nós temos hoje um antifederalismo. Para tentar tirar a situação de estados e municípios da crise, o Senado instalou no fim de maio a Comissão Especial do Pacto Federativo. A reunião de hoje, André, ela segue os mesmos moldes do encontro que Renan Calheiros teve com os governadores no dia 20 de maio, quando as demandas dos estados estiveram no foco do debate.